Está viralizando no mundo essas cestas aqui para se fazer churrasco inclusivo. Então é claro que eu comprei esse negócio, está na mão. E quem vai testar isso hoje para a gente vai ser o nosso tiozão do churrasco, Nathanael. Pega aí! Está na mão, vou incorporar hoje o tiozão do churrasco. Uma gaiolinha caprichada aí para fazer aquela carlinha inclusiva. E eu tenho aqui uma carne de soja. E vamos ver como é que funciona. Eu vou preparar um tempero para a carne, depois vamos deixar descansar por 12 horas aí. Eu já coloquei a carne temperada aqui. Nós vamos misturar então um pouco de cebola e pimentão para misturar bem. E agora nós vamos fazer o seguinte então. Vamos usar aqui a grelha inclusiva. Essa quantia aqui está bom. Esse gancho é para ir virando, né? Para não deixar ela queimar. Olha aí, olha. Agora eu vou pôr aqui por 20 minutos. Então o tiozão do churrasco agora vai ver como que ficou a carninha. Vamos tirar aqui e vamos ver como é que está. Olha aí. Pessoal, muito boa. Vou dizer uma coisa, melhor que isso, só uma costela ou uma picanha. Está testado, está aprovado. A grelhazinha aqui funciona 100%. Isso. Isso.